Professor, já estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, recados, enquanto a gente vai esperando as pessoas entrarem. Tem mais de 40 pessoas agora na sala. Vamos começar a dar alguns recados. A primeira é que muitos de vocês estão fazendo o curso de Deep Learning. Vai ter uma rec session, uma sessão extra que não conta presença nem nada. É um aluno que trabalha aqui comigo que se ofereceu para ajudar, para fazer vocês rodarem os códigos. Ele vai estar seis horas no link. Eu tentei mandar esse link por e-mail pelo sistema da escola, mas eu não consegui. Então, eu vou botar aqui no chat o link, mas ele também está na minha página. Assim, ele trabalha na instituição científica dele com Deep Learning aplicada à astrofísica. Mas ele participou da construção de alguns notebooks aqui do curso de cosmologia também. Então, se estiverem, quiserem conversar com ele, perguntar também sobre como rodar, como estiverem com algum problema de programação, ele vai poder ajudar vocês também. Eu vou colocar aqui o link, vou ver se daqui a pouco eu ponho de novo, ou se alguém puder depois passar de novo aqui o link, que eu não fico olhando o chat o tempo inteiro, para quem estiver interessado. Hoje, às seis horas, sem acabar essa aula, ele vai estar disponível. E aí, se vocês quiserem rodar as coisas, para dar os exemplos que eu estou passando, eu estou tentando agora liberar o último, faltam dois exemplos para liberar, já tem bastante coisa lá na página, vou mostrar aqui para vocês, quando eu começar a compartilhar a minha tela. E assim, cosmologia é um assunto que eu gosto muito, eu imagino que vocês também gostem, pelo interesse. Então, assim, é sempre tentador a gente querer incluir alguma coisa a mais, falar mais, ou então falar mais em detalhe. Às vezes, eu fico tentado a colocar mais coisas no notebook, menos coisas. Não é uma tarefa muito trivial escolher esses exemplos e definir o que vai entrar nos slides. É uma semana, é muito curta, é muito intenso, é muita informação. Como eu falei antes, vocês devem estar inundados de informação dos outros cursos, não só desse, enfim, então, não se desesperem, não achem que vocês vão aprender tudo em uma semana. Isso é só, esses dois cursos que eu estou mencionando são introduções, e como uma metáfora que eu gosto de usar, eles são, a ideia é dar chaves para vocês, chaves para vocês entrarem no castelo, para vocês conseguirem navegar e entender o que está sendo falado, e finalmente conseguirem ganhar uma certa independência, para aprender mais, fazer formação mais formal em cosmologia, e, se for do interesse de vocês, é claro, participar ativamente da pesquisa na área de cosmologia. Aqui no CVPF a gente faz muita coisa, desde coisas observacionais, eu trabalho muito mais com questões observacionais e computacionais, como também tem gente trabalhando com teoria. Mas não só aqui no CVPF, obviamente, em muitos lugares do país. Vou guardar mais um minutinho aqui, para ver as pessoas entrando, como falei antes, as pessoas estão presas no trânsito da cozinha para a sala. E, se vocês tiverem alguma pergunta que ficou pendente, é só falar. Vocês já podem fazer essa pergunta, eu vou aproveitar esse momento e tentar responder algumas das perguntas. Um outro recado que encontro nesse momento, e talvez eu me repita no meio da minha fala hoje, é que o primeiro dia foi bastante qualitativo, cheio de argumentação, com poucas equações. O segundo dia teve muitas equações. Hoje a gente vai ter bastante equação também. Mas, assim, uma coisa que eu ouvi não faz muito tempo, de uma pesquisadora bastante respeitável, e depois eu refleti que isso realmente é algo que acontece com muita frequência, é que as pessoas, às vezes, têm ansiedade de olhar a equação, achar que elas vão entender tudo. Não tenho essa expectativa, muitas das vezes. Acompanhar as equações não é simples, muitas das vezes. Às vezes, você vai ter que refazer, você vai ter que refazer algumas vezes, sentar, fazer as contas por si só, esperando a complexidade da conta. As pessoas, às vezes, têm uma certa ansiedade quando olham a equação. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, é evitem isso. Entendam que a aprendizagem é gradual, é muita informação. A gente está aqui condensando o trabalho de décadas de muitas pessoas. Então, não se sintam preocupados quando vocês não estão necessariamente acompanhando todas as equações. Eu tentei fazer o meu melhor para deixá-las mais simples possíveis. A gente acompanhar passo a passo. Diminuir a quantidade de equações, inclusive, para que a gente possa ter o melhor proveito. E fazer o que eu acho que agrega conhecimento, que é interpretar as equações ao invés de você simplesmente fazer contas. Essa interpretação das equações é o que distingue o conhecimento do ato mecânico de resolver uma conta. quando essa conta é trivialmente solucionada. Enfim, ficou alguma pergunta, pessoal? Senão, eu vou já começar aqui. Sem perguntas, certo? Priscila? Certo. Tá, vamos lá. De novo, muita satisfação, né? Bem-vindo de novo. E é muito legal ver. Tem um comentário do Marco Álvares. Gostaria de fazer uma recomendação a um curso chamado Data Driving Astronomy, no Cursera, que me auxiliou a compreender melhor o curso de introdução. Para quem está aqui também, está curando o dia de manhã, acho uma oportunidade bem acessível e didática para análise de dados. Ele está sugerindo um curso online, né? Data Driven Astronomy. Legal. Se fizerem curiosidade, eu não conheço. Então, de novo, é uma satisfação a gente ter 100 pessoas aqui, praticamente, em 1999, nesse momento, sobreviventes desse terceiro dia. Até está todo mundo cansado. Eu já estou bastante cansado, imagino vocês, com tanta informação. Eu vi que tem mais uma pergunta aqui. O notebook de Python será disponibilizado? Eles estão disponibilizados no site. Eu vou mostrar eles agora. Vamos lá. Share screen. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Opa. Perfeito. Esse aqui é, então, a página que eu estou falando para vocês. É a minha página pessoal. Vocês vão cair na home. Essa é o Clear Eyes Are The Best. Tem aqui o mini curso. Vocês podem entrar aqui. Eu ainda não coloquei os slides. Eu vou colocar os slides. Até porque, às vezes, eu estou com dificuldade de mensurar o que eu vou conseguir falar em cada aula. Isso, às vezes, é que está sendo reorganizado nesses slides. O curso de Deep Learning, eu já dei ele várias vezes. Você vai ver até aqui embaixo. Tem exemplos, outros exemplos de códigos aqui embaixo. Outros datasets foram usados no passado. Então, eu já tenho, já sei mais ou menos o que vai caber em cada aula. Essas aulas são diferentes de aulas regulares, porque elas são muito condensadas. Então, o curso de Deep Learning e de Cosmologia é a primeira vez que eu estou fazendo nesse formato. Então, eu estou ainda tentando adaptar os slides e o tempo que eu tenho. Os notebooks estão aqui. Estão faltando ainda colocar esses dois exemplos. Então, ontem eu falei que tinha uma questão aqui nesse Hub or Consent Fits, que foi uma solução feita por um postdoc e uma aluna aqui do grupo. Depois eu vi que, na verdade, era bobagem minha. Não tinha nenhum problema. Era só uma função que não estava sendo usada. que causou essa sensação. Então, está aqui, se vocês quiserem ver, essa é a solução do primeiro. Não mostrei ontem para vocês, mas eu vou colocar aqui de novo para vocês verem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar ao Bernardo. Ele e a Luciana que fizeram esse feed. E isso é uma adaptação de um outro curso. Está disponível aqui na internet. A gente fez de uma maneira um pouco diferente. A gente usou esses três datasets. Os dados originais, dados de baixo redshift, de alto redshift, como eu falei ontem para vocês, e o feed de mínimos quadrados, que está aqui. Esse feed está aqui. E a gente tem vários valores da constante de Hubble. Um deles, com baixo redshift, chegou bem próximo ao valor esperado. O valor que é conhecido hoje na literatura científica. Com os dados originais, tipo, um feed bem pobre. É interessante discutir por quê. Não vai dar tempo de a gente comentar isso aqui agora, mas é legal pensar nisso, porque esse feed não está dando resultado tão interessante. Esse feed está dando muito bem. E esse feed aqui oferece um desvio. Começa a aparecer um desvio, porque a gente já começou a falar, já adiantou esse assunto, que a constante de Hubble não é uma constante. A função do tempo e, portanto, vai haver desvios nesse caso. Os desvios vão ficar mais claros à medida que a gente vai avançando nos exemplos. O segundo notebook, vocês podem acessar aqui também. Eu vou tentar ser breve para conseguir falar sobre ele hoje. e, depois, ele vai implementar várias soluções das implicações de Friedman, incluindo o nosso modelo fiducial, como o Paleont, que é o nosso modelo de universo, tal como entendido hoje. Pela larga maioria da comunidade científica. E já está liberado esse outro aqui, que é para fitar parâmetros cosmológicos a partir de supernovas, de dados de supernovas. Vou tentar comentar ele hoje. Esse também foi adaptado de um exemplo da biblioteca Astro-MN. Tem um que é para você estimar a Redshift. A gente vai tentar falar sobre esse assunto. Um para falar de Power Spectrum. Eu vou tentar propor agora um de fitar cosmologia com lente gravitacional. E, finalmente, o último, que a gente está tentando. Eu vou tentar montar um notebook que combina parâmetros observacionais. Então, esse é o plano. Já podem olhar aqui o que tem aqui. Eu vou tentar colocar as aulas na medida do possível, porque, como vocês sabem, eu estou dando dois cursos. Então, está sendo uma semana bastante corrida. Mas é um comentário, que agora a gente vai começar mesmo a parte mais pesada, digamos assim. Priscila? Oi, professor. Algum comentário agora, nesse momento? Tem. Só um comentário do Fábio. Não teve nenhum acréscimo de ruído no notebook. Não é relacionado à aula, exatamente à aula. Está perguntando se não teve um acréscimo de ruído nesse notebook. Eu sugeri para vocês colocarem ruído para ver o que acontecia. Não, esse é o dado observacional, tal como ele é. Esse é o dataset. A gente não colocou nenhum ruído. Eu sugeri para vocês brincarem com esses notebooks. Porque a solução do notebook é só você dar play. Então, eu sugeri que vocês brincassem colocando ruído para ver os limites de quando isso funciona. Bem, vamos lá compartilhar a tela. Vamos ver com onde a gente começa de novo. A gente estava falando aqui sobre as equações de Friedman. Então, ontem a gente fez esse belo discurso aqui sobre cosmologia neutoriana, por que a gente vai analisar a cosmologia neutoriana. Ela é didática, ela é simples. É importante você entender por que ela não funciona, por que ela tem problemas do ponto de vista da obtenção da cosmologia. E comentei algum desses problemas. A gente fez algumas considerações simples aqui e obteve uma forma bem parecida com a forma das equações de Friedman. São as equações dinâmicas para descrever esse universo homogêneo isotrópico, ainda sem perturbação. Então, esse universo homogêneo isotrópico. A gente terminou falando da densidade crítica, que seria essa densidade necessária para que o universo não colapsasse, se tivéssemos um universo aberto, assentoticamente flat. As equações de Friedman estão aqui, na forma relativista. Na verdade, a gente tem duas equações. Aqui, de fato, a equação de Friedman e as equações de continuidade. A gente vai depois falar um pouco sobre isso. E eu estava falando aqui da equação de continuidade. Justamente, ela tem uma relação com esse teorema da hidrodinâmica, o teorema de trabalho e energia hidrodinâmica está aqui. Então, a gente está com essas duas equações. E isso depende da equação de estado, que é basicamente como a pressão do fluido evolui. E a pressão desses fluidos relativísticos, eu comentei com vocês, a poeira é zero. E aí você pode obter, então, uma relação entre densidade e o fator de escala. E, do mesmo jeito, você pode entender um fluido de radiação. E esse fluido de radiação, você vai substituir aqui no P também, para poder resolver essa equação diferencial e achar uma relação entre a densidade e o fator de radiação e o fator de escala. Então, que esses dois primeiros aqui, a gente já obteve, através de outras considerações mais simples, lembra disso? A gente falou sobre isso anteriormente. Como a densidade de matéria cai com o inverso do cubo do fator de escala, a densidade de radiação cai com o inverso da quarta potência do fator de escala. A gente já comentou esses dois casos aqui. Eu estava falando da CMD e aqui ainda falando de matéria bariônica bem simples, um caso bem mais simples. Além disso, tem outros fatores interessantes. Energia, que na verdade pode ser energia escura, enfim, uma série de coisas. Até despertou uma pergunta se a energia do vácuo é energia escura, e não é porque existe uma discrepância numérica gigantesca sobre a possibilidade de que o componente do universo conhecido como a energia escura fosse a energia do vácuo. E a gente está aqui com um modelo simples de energia escura, que na verdade, se você parar para pensar, ele é exatamente um modelo que serve para qualquer um desses flutos perfeitos. É só variar essa constante aqui. Você obtém esses outros flutos. Então, você pode, na verdade, resolver essa equação aqui diferencial para um W qualquer, depois você vai obter esse tipo de relação aqui com o fator de escala. E essa relação com o fator de escala é fundamental para a gente resolver as equações, inserir aqui e resolver essa equação diferencial, já que os outros termos são constantes com relação ao fator de escala. Então, resolver essa equação é a grande charada aqui dessa nossa cosmologia do universo homogêneo e isotrópico. E resolver essa equação tem a ver com essas densidades e como elas evoluem com o tempo, mas como são essas densidades e, em particular, isso, como elas evoluem. Então, você pode saber o quanto elas evoluem, mas, como você falou, você está com uma relação proporcional, a gente precisa saber qual é a que domina, qual é a que vai ser mais importante para determinar o próprio fator de escala. E é aí que vão nascer as quantidades de parâmetros cosmológicos, cujo, digamos assim, grande parte do que é cosmologia observacional hoje é você usar a abundância de dados que existem para justamente fitar esses parâmetros cosmológicos e vão descrever não só a equação dinâmica aqui da equação de Friedman, mas também descrever a formação de estruturas do universo, descrever uma série de outras questões que vão aparecer no universo que é homogêneo e isotrópico em primeira ordem, porém, que formam estruturas. Afinal de contas, se não formasse estruturas, nós não estaríamos aqui conversando. Mas, assim, em primeira ordem, em primeira aproximação, o universo homogêneo e isotrópico tem essa equação dinâmica aqui e ela depende de alguns parâmetros. E um grande esforço da cosmologia é fitar esses parâmetros e, assim, descrever essa evolução do universo. Chama a atenção que esse resultado é razoavelmente simples, extremamente elegante, olha o poder do que a gente está falando. A gente está fazendo um modelo para descrever a evolução do universo inteiro. E, curiosamente, ele ainda pode ser obtido uma equação muito parecida, apesar dos problemas conceituais, a partir da mecânica newtoniana. Então, a gente reparametriza essa densidade, porque essa densidade, ela vem, como eu falei com vocês, de uma... tem unidades quaisquer, né? Então, para não ficar com uma dependência grande de unidade, a gente reparametriza ela, a gente define esse fator ômega aqui, que, na verdade, é a densidade, dividido por densidade crítica. Lembrando, densidade crítica é a densidade necessária para que o universo tenha uma curvatura plana, tenha curvatura nula. A gente falou sobre isso ontem, isso é uma questão da realidade geral, mas a gente já introduziu isso conceitualmente, mesmo falando sobre a mecânica newtoniana, com aquela ilustração da expansão do universo. A expansão do universo continua para sempre, a expansão do universo é assintoticamente zero, se ela vai a zero em algum momento, no limite infinito, ou se o universo se contrai. Isso tudo fica mais claro, evidente, e a demonstração formal disso vem da realidade geral, mas a equação que você vai chegar é basicamente a mesma, então a gente pode trabalhar com ela agora. Eu tenho aqui no meu slide, não sei se dá tempo, para mostrar o caminho de como se faz isso em termos de relatório geral, mas é muita conta, então eu vou tentar privilegiar essa nossa abordagem computacional e aqui tentar mostrar os notebooks para vocês, para vocês acompanharem melhor o que eu estou falando. Então a gente vai reparametrizar esse cara por ômega, vai substituir esses sujeitos aqui, você vê que esse ômega vai incorporar um monte de constante, aqui está em termos de densidade de energia, não densidade de massa, essa relação aqui do fluido em repouso, lembrando que o meu observador é comóvel, então ele está caminhando junto com o Hubble Flow, com a expansão do universo, portanto, do meu ponto de vista, ele está em repouso, porque nós dois estamos, o observador está se expandindo junto com o universo. Vamos lá, como é que a gente faz a reparelização? Foi a pergunta que eu deixei no final do dia de ontem, vou voltar, então vou me repetir de novo, porque eu não quero demais falar, agora tem mais de 120 pessoas, que não fiquem, a gente está falando de bastante conta, é natural que as pessoas às vezes se percam nessas contas, infelizmente eu acho que essas contas são necessárias, para a gente ter uma compreensão um pouquinho mais profunda, mas não se desespere se você não acompanha todas as contas, muitas das vezes você vai precisar olhar mais de uma vez, vai precisar você fazer no papel, para que você se convença, então não precisa ter o que algumas pessoas chamam de ansiedade, de ver a conta, de achar que você vai olhar para esse monte de letras, e vai achar que tudo faz sentido de primeiro. E esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual eu tento colocar menos conta no slide, a gente coloca um slide gigantesco cheio de conta, e é por isso que às vezes eu tento motivar e interpretar mais as equações, para que a gente ganhe um pouco mais de conhecimento, intuição sobre o que está falando, afinal de contas, letras são só letras, elas só ganham significado quando a gente atribui a elas. Voltando ao nosso ponto aqui, então essa é a equação de Friedman, opa, coloquei aqui uma etapa. Essa aqui é a equação de Friedman, que eu estava falando com vocês, no qual a gente vai ter esse componente aqui de curvatura, essa curvatura, que vai ser a nossa curvatura do universo, isso é um resultado que vem na verdade geral, então não se desespere se você achou isso estranho, porque a gente não usou a realidade geral para chegar até aqui, e a equação de continuidade, que eu estava falando antes, que está associada à conservação da energia, mais precisamente na linguagem da realidade geral, da conservação do tensor e energia momento. Mas também tem uma versão não relativista dela, que chama equação de continuidade, se você tiver curiosidade, você pode ir lá no seu livro de mecânica dos fluidos, você vai encontrar. E voltando aqui, levando em conta aqui, então relembrando para quem já esqueceu, que a função de Hubble, H de T, por que H de T? Porque a gente descobriu que H, que seria a nossa suposta função de Hubble, é definida como A de T, a ponto sobre A, portanto, de forma geral, ela não é mais uma constante, não é uma função, e a gente está vendo nessa equação aqui, a ponto sobre A, então a gente vai substituir ela, e vai chegar ao que vocês estão vendo aqui. Perfeito? Onde eu só joguei um termo para o outro lado, e a gente chegou aqui, nessa forma da equação de Friedman. Perfeito? Vamos ao próximo passo, o próximo passo é, como eu falei, dividir tudo pela densidade crítica, que está aqui. E aí a gente vai ter essa relação aqui, que vocês estão vendo. Usando essa definição de densidade crítica, não acabei de dizer o que é densidade crítica, densidade necessária para que o universo seja plano, seja plano no infinito, a curvatura dele seja nula. E aí vocês estão vendo aqui a definição desse ômegazinho, que é justamente um fator de normalização para isso. E por que ele faz sentido? Repito-me mais uma vez, porque essa densidade aqui, ela está em unidades, sei lá, se você quiser. E ao normalizar isso, ele vai ser adimensional, e a gente vai ganhar uma intuição maior sobre ela. Afinal de contas, eu estou parametrizando aqui pela densidade crítica. Portanto, se a soma dessas densidades, dos múltiplos componentes do universo, desses fluidos que compõem esse universo que a gente está descrevendo, adiação, poeira, eventualmente matéria escura, energia escura, que a gente não falou, mas a soma desse componente, se ele der um, significa que a densidade do universo é igual a realidade crítica. Se ele der mais do que um, significa que é maior a realidade crítica, o universo colapsa. E se for menor, o universo se expande para sempre, sem velocidade nula ou no infinito, nessa expansão. Portanto, se você acompanhou até aqui, ao fazer essa reparametrização, é só você olhar e comparar esses números que você está vendo aqui, você vai ver que isso aqui é uma coisa inversa da outra, e aí você vai ganhar isso aqui, h quadrado, 1 menos ômega do tempo, função do tempo, porque ele depende da densidade, críticas que variam no tempo e da densidade do determinado elemento, do componente do universo. Então, isso aqui pode ser vários componentes, na verdade, isso aqui vai ser uma soma. Por que soma? Porque os fluidos não são interagentes, na nossa hipótese, os fluidos são perfeitos, o universo é muito grande, muito espaçado, e não existe interação significativa nesses fluidos, pelo menos no nosso universo observado. Então, está bem motivado, isso aqui, e por isso que a gente pode simplesmente somar, e isso vai ser igual a, então, a esse lado da equação aqui, que representa a curvatura. Então, a gente já está chegando, quando eu estou chamando isso aqui de curvatura, a gente já está chegando numa visão da realidade geral, em que a gente está dizendo que geometria tem a ver aqui com componente densidade de energia. Então, a gente já está vendo o discurso da realidade geral se aparecendo na frente dos olhos. Como isso aqui é uma constante, lembra, na nossa formulação eltoniana, isso aqui veio da energia, da conservação da energia, na formulação eltoniana, que a gente está reinterpretando ela numa visão da realidade geral. Então, portanto, eu posso, isso aqui vale em qualquer tempo. Isso aqui vale em qualquer tempo. Então, por que não pensar no tempo de hoje, H₀, ω₀, e substituir essa constante por esses parâmetros aqui, hoje. Eu posso fazer isso, simplesmente porque isso é uma constante em todo o tempo. Então, eu posso escolher um tempo particular, eu vou escolher o tempo de hoje, para substituir isso aqui, nessa equação. e aí eu vou poder comparar isso aqui com função do tempo, sendo igual a isso aqui, que é essas quantidades hoje. Perfeito? Essa aqui é a ideia. Bem, vamos lá. Então, de novo, essa parcela, isso aqui é a nossa equação, essa é a nossa constante, está aqui. aqui eu ainda voltei para a forma anterior, mas aqui essa é a forma já que a gente estava trabalhando, com ω₃, só que agora aqui eu abri de novo na forma anterior para vocês verem que eu estou falando explicitamente de vários componentes não interagentes entre si. Perfeito? e agora a gente vai dar o nosso último pulo do gato, que é usar aquele resultado que eu acabei de comentar no início do dia de hoje, que é entender que essas equações, essas densidades aqui, elas são proporcionais à densidade, ao fator de escala. No caso da matéria, ao inverso ao cubo do fator de escala, no caso da radiação, inverso à quarta do fator de escala. E qual que é o truque aqui? O truque é o seguinte, ρ de m é igual ao nosso ρ de hoje vezes a razão entre os fatores de escala. O fator de escala hoje é zero e o fator de escala em um tempo qualquer. Isso quer dizer proporcional. Estou colocando isso em função dos fatores de escala no tempo. Perdão, em função dessas densidades em razão de como elas variam em relação ao fator de escala. Se você está um pouco perdido nessa minha fala, eu vou voltar aqui e você vai ver isso que nós estamos falando. uma coisa que eu estou escrevendo é que ρ de m é igual a ρ de m hoje, densidade de matéria hoje, vezes o nosso fator de escala hoje ao cubo sobre o nosso fator de escala no passado. Isso que significa essa proporcionalidade. Quer dizer que eu posso pegar ρ de m sobre a relação entre ρ de m sobre a menos 3 razão entre os dois vai ser igual a qualquer momento do tempo. Então, eu posso escrever isso em relação a hoje. Perfeito? Ao dar esse último pulo do gato, eu posso reescrever essas quantidades em função de o que elas são hoje. Certo? Certo? as densidades de energia em relação a hoje e o nosso tempo atual e, de novo, substituir essa constante aqui relacionada à geometria por isso aqui. É o que a gente estava falando anteriormente. Por ser uma constante, vai em qualquer momento do tempo. Então, pode escrever dessa forma. Perfeito? O que a gente vai fazer dessa forma? a gente vai ver que a densidade as observações apontam na direção de que o ômega total é 1, ou seja, o universo não tem uma curvatura e esse termo vai se anular lá na frente. Então, já é conveniente escrever dessa forma. As observações sustentam isso hoje para a gente. O universo plano, geometria plana. E aqui eu coloquei a última componente que é a que eu falei para vocês fazerem como exercício, que é justamente usar essa equação de estado aqui. Lembrando que a equação de estado é aquela equação básica da termodinâmica em que você descreve a pressão em função das variáveis termodinâmicas. Nesse caso, a pressão em função da densidade de energia. Se você ainda está um pouco confuso com isso, se você talvez seja no início da sua faculdade, de física ou não vi isso há algum tempo, a equação de estado mais simples que você já viu provavelmente é a equação dos fluidos perfeitos não relativistas PV igual a NRP. Então, se você não ligou numa pessoa, isso é uma equação de estado. Eu estou ligando as variáveis termodinâmicas, eu estou relacionando elas e aqui é essa versão da relatividade desse fluido relativista, esse fluido perfeito relativista. resolvendo isso para essa equação de continuidade, você resolve a relação da densidade em relação ao fator de escala. E aí, você vai chegar nesse formato aqui, e aí você vai ver que você vai poder reparametrizar de novo em termos desse ômega desse ômega de hoje. Isso era o que era para terminar da aula, é que não deu tempo. Perfeito, pessoal? E aí, a gente vai ter a forma final que a gente vai falar depois, que é a equação aqui da equação de Friedmann, e isso vai virar ômega m0, quando eu reparametrizar aqui, com o ômega, ômega m0, ômega r e ômega x. Então, nesse universo que eu estou descrevendo aqui, tem três fluidos. vai ficar dessa forma aqui, só que vai ficar ômega 0 vezes a menos 3, ômega r vezes a menos 4, ômega x vezes a elevado a 3, 1 mais wx, que é o parâmetro desse fluido que eu não disse qual é, que eu não determinei. Essa vai ser a nossa forma final, das equações de Friedman reparametrizadas em termos de ômega, como eu tentei motivar para vocês, dar uma intuição muito mais clara desse universo que a gente está tentando construir. Tá bom? Agora, eu vou falar um pouquinho de geometria, porque eu preciso de um resultado para seguir adiante nessa formulação das equações dinâmicas. Isso não é um curso de realidade geral, como eu falei algumas vezes, eu não vou fazer realidade geral aqui, eu vou motivar algumas coisas que a gente está falando, vou conceituar algumas coisas. Eu recomendo, como eu falei anteriormente, que todo mundo que tiver a oportunidade, se você está interessado em cosmologia, passe um curso de realidade geral, ainda que no dia a dia da cosmologia, da sua cosmologia, talvez, se você trabalha com observação, você talvez não lide isso diariamente, mas é o tipo de conhecimento que, na minha opinião, transforma a nossa visão sobre o mundo, sobre a descrição do mundo, eu acho que vale a pena, é um esforço, porque é bastante conta, mas eu acho que mesmo que você não use isso necessariamente na sua vida, de pesquisa, se você for um acadêmico, é o tipo de conhecimento que eu acho que vale muito a pena. Vou suspeito para falar, acho muito interessante. Então, eu vou motivar algumas coisas, como eu falei, eu tenho alguns slides aqui sobre a dedução da execução de crítica da qualidade geral, mas eu estou pensando, inclusive, em pulados, vou falar bem brevemente, para que a gente alivie essa carga de muita conta que a gente possa passar para as coisas de computação que a gente está interessado em trabalhar, porque o nosso tempo é bastante curto. Então, a gente vai falar um pouquinho de métrica, a gente falou sobre a dinâmica do universo, a gente vai falar um pouquinho sobre métrica, que é essa linguagem da idade geral, isso aqui é um intervalo, se você nunca viu isso, isso aqui é um invariante da idade restrita, é isso, na verdade, se você parar para pensar, isso aqui é uma extensão, de certa forma, o que você está vendo aqui é como você calcula a distância euclidiana, tá bom? E aqui seria o trajeto de uma partícula de luz, de um fóton. Então, se você esquecer essa parte do intervalo que está aqui, o que é a definição de distância na geometria euclidiana? Então, distância é isso aqui, sem esse termo aqui, no qual você vai descrever ali, você vai voltar ao famoso teorema de Pitágoras. Na visão da idade restrita, você vai conceituar agora um intervalo e vai dizer que o intervalo aqui é invariante, que é esse DS aqui, onde vai entrar essa componente. Para a luz, você vai perceber que o intervalo é zero, justamente que essa componente CDT na luz no vácuo vai dar a distância que a luz percorre num período t. Então, isso aqui é uma generalização da métrica da geometria euclidiana do ponto de vista da realidade restrita, o qual você está redefinindo, não vamos falar mais na linguagem de distância, porque isso não é propriamente uma distância na linguagem da geometria euclidiana, vamos falar do termo intervalo e métrica, que é como a gente define essa regra, digamos assim, para calcular distância, de uma maneira bem suave, estou tentando colocar esse conceito para vocês, evitando o máximo de perder a generalidade. Então, essa é a regra que vai definir como é que é a geometria do universo. Lembrando, nossa geometria euclidiana do dia a dia, vai ser essa regra, na realidade restrita a gente vai ter essa regra, você vai ver que isso é pouco relevante nas baixas velocidades, em baixa, com o ambiente que não é da relatividade restrita, o ambiente que não é próprio da relatividade restrita, e você vai ser reduzido a isso aqui, no nosso cotidiano. No caso de você ter uma métrica homogênea isotrópica, você pode construir ela a partir de alguns primeiros princípios sobre como você manter uma geometria, isso é todo um argumento geométrico mesmo, de como você construir essa geometria baseado nesses dois preceitos, homogeneidade e isotropia. Eu falei isso de maneira muito suave quando eu fiz a seguinte afirmação para vocês, que no universo homogêneo isotrópico a única coisa que pode acontecer é as distâncias se contraírem do mesmo jeito. Lembra que eu falei isso? E aí a gente definiu conceituou e motivou o fator de escala que não poderia depender de outra coisa senão do tempo. E é isso que vocês estão vendo aqui, só que de uma forma mais geral, onde a gente pode ter uma curvatura nesse universo. Esse universo pode ter uma geometria e ainda ser homogêneo isotrópica. Isso aqui é uma versão geral dessa regra que determina distâncias, determina o intervalo e que nós damos o nome de métrica. Então, essa é a métrica homogênea isotrópica, ou seja, se você tiver alguma dúvida sobre isso, essa seria equivalente à componente R na geometria euclidiana, essa aqui está em coordenadas esféricas. se você está com alguma dúvida sobre essa componente radial aqui do espaço, você pode brincar com isso fazendo uma translação nessa geometria, você vai ver que a forma da métrica continua a mesma. Se você quiser fazer uma transformação de rotação, você vai ver que essa métrica permanece a mesma. Se você ainda tem dúvida, porque talvez você não tenha um traquejo matemático ainda de fazer essas contas que eu estou falando, você pode simplesmente olhar que essa parte da equação aqui é a parte similar à geometria euclidiana em coordenadas esféricas, mais um fator de escala e a crescida de uma curvatura aqui, definida por esse fator K que vocês estão vendo aqui. Mais informações? Eu recomendo um livro para quem está começando e um livro que é o meu predileto. É onde eu vejo essas equações uma discussão mais bem colocada em detalhes. Esse livro, infelizmente, é um livro raro, Introduction to General Relativity, do Adler. E, para quem está começando, se vocês quiserem se aventurar nesse mundo, eu sugiro esse livro aqui, que acho que é um primeiro approach, mais intuitivo para formar as pessoas. E aqui uma discussão que eu acho bem mais detalhada. e esses livros, infelizmente, são muito caros, mas eles estão disponíveis em bibliotecas, normalmente, em qualquer biblioteca de física. Pelo menos esse aqui vocês vão ter, esse aqui talvez não. A biblioteca do CVPF, eu acredito que tenha, esse aqui, se eu não me engano, foi aqui que eu conheci, na biblioteca do CVPF eu conheci esse livro. Então, eu só fiz esse breve comentário aqui sobre a métrica. Essa métrica é conhecida de Friedman, Friedman, Friedman e Robertson Walker. Por quê? Aí existe uma disputa, uma disputa histórica em relação a essa métrica. O Friedman, Alexander Friedman, foi um cientista russo que primeiro propôs essa métrica como uma solução possível de um universo homogêneo isotrópico, no qual você vai impondo condições de homogeneidade e isotopia e você define que a regra que define a distância nesse universo é essa. E essa argumentação está muito bem detalhada nesse livro aqui do Adler, do ponto de vista formal, e bem motivada nesse outro livro aqui do Schultz. E, ao fazer isso, ele escreveu um artigo em russo, ele, infelizmente, ele veio a falecer não muito tempo depois e, por fato de ser um artigo em russo, ele teve dificuldade de ser conhecido aqui nos grupos de pesquisa no ocidente, mais ocidentais, e isso fez com que outras pessoas, a que tudo indica de maneira independente, tenham obtido, mesmo que depois, o mesmo tipo de resultado, o Robinson Walker e o Lemaitre, que também era um religioso, que também era cientista, que também participou da construção desse modelo de universo que vai lá na frente e dá origem à ideia do universo com o Big Bang, etc. Falando um pouco de geometria, o que significa essa curvatura que eu estou falando repetidamente, curvatura do espaço-tempo, curva do espaço-tempo, essa curvatura que eu estou falando até alcançar, na verdade, ela assume nessa forma da métrica esses três valores possíveis, no qual você vai ter uma geometria hiperbólica, uma geometria plana e uma geometria fechada. Curvatura positiva, curvatura zero, curvatura negativa. E o que define de maneira intuitiva essa geometria? Pegue três pontos desse universo e se você quiser somar distâncias, se você fizer um triângulo nesse universo, estamos falando da escala cosmológica, de novo, está tudo parecendo pontual, todas as galáxias parecem pontuais para mim, se eu tiver acesso a essas distâncias, se eu conseguisse medir as distâncias, as regras para somar essas distâncias seriam diferentes nesses três tipos de geometria, no qual aqui os ângulos internos do triângulo somam 60 graus, como é tradicional, que nós estamos acostumados. Aqui a soma dos ângulos internos desse triângulo que liga esses três pontos vai ser maior que 60 graus e aqui menor que 60 graus. Para te dar uma intuição do que significa essa geometria. Lembrando que a gente não está falando de topologia, a gente está falando de geometria, são assuntos distintos. Eu não estou falando de visão global, estou falando simplesmente de como eu posso medir distâncias nesse universo tão baixo. Então, voltando a contar o que eu falei para vocês, como eu já tinha adiantado, essa aqui é a métrica, como a gente define o intervalo nessa métrica que representa a geometria desse universo. Por enquanto, está livre aqui, mas eu já dei um spoiler para você que as observações apontam para uma curvatura zero. Isso é uma questão também. Mas vamos calcular a trajetória da luz nesse universo. Por que a gente vai calcular a trajetória da luz? Porque a luz é exatamente o sinal que chega até nós. A gente está observando através de telescópios, através de instrumentos muito sensíveis. Então, eu vou agora calcular justamente o intervalo da luz, o tempo que a luz demora para chegar até a gente nessa métrica. Por construção, justamente, o intervalo da luz vai ser zero. se você não viu relatividade restrita e nunca viu que o intervalo da luz é zero, é só você parar para olhar que na geometria euclidiana, que é essa aqui, isso é exatamente a relação de V igual a delta S sobre delta T no caso da luz. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou determinar um ponto na origem, que sou eu, o observador, e vou olhar a luz de uma galáxia distante. E, por simplicidade, eu não vou botar nenhum ângulo em relação a essa galáxia. Isso é uma perda de generalidade? Não. Afinal de contas, o universo é homogêneo e isotrópico, igual a outras direções. Então, a escolha de um ângulo específico nesse universo não faz a menor diferença e vai facilitar muito as minhas contas. botando essa condição aqui da trajetória da luz, você vai ter, então, CDT sobre o fator de escala, passei o fator de escala para cá, vai ser relacionado a essa relação aqui do espaço. Lembrando que esse sigma é a coordenada radial desse meu espaço. Então, essa galáxia está em uma posição radial sigma g. Por que eu troquei por sigma para não confundir o fator de escala? Não fica muito R aqui, tá bom? E aí, só sobrou essa componente aqui, que é o que vocês estão vendo aqui. Perfeito, vamos lá. Sabendo disso, quer dizer, vamos para o próximo etapa. o quanto a luz andou, o quanto ela foi emitida até mi, a distância que ela percorreu, ela vai ser lá por essa integral, que é uma coisa que integrar aqui, em dtR. Perfeito? Agora, eu vou pensar num pulso de luz seguinte. Vamos supor, tem um pulso de luz, depois um outro pulso de luz dessa galáxia, o fóton emitido seguinte, que foi mandado na minha direção. Por que eu estou fazendo essa conta? Eu quero justamente entender, dado que o universo vai se expandir, qual vai ser a diferença de trajetória percorrida nesses dois pontos de luz, que deve ter a ver com o fator de escala. É nada medir isso que a gente está vendo aqui. Certo? então, eu vou para esse segundo ponto de luz, que foi emitido depois de um ΔT, eu vou ter essa relação aqui. Perfeito? Pessoal, a distância da galáxia está aqui. essa física da galáxia está aqui para mim, nessas coordenadas comóveis, coordenadas que andam junto com o Hubble Flow, portanto, essa galáxia está em repouso para mim. Então, eu posso escrever isso, que é essa trajetória percorrida que, no primeiro momento, vai ser a mesma trajetória percorrida nesse segundo momento. Eu quero calcular exatamente qual o efeito do fator de escala dessas duas trajetórias que, do ponto de vista desta coordenada aqui, é a mesma para mim. Beleza. Aí, como esses intervalos são muito distintos, são muito curtinhos um do outro, ao invés de eu olhar para isso aqui, que é um range muito grande, eu vou entender o seguinte, que, como o ΔT0 é muito pequeno em relação aos dois momentos do tempo, essa é uma escala cosmológica, o ΔT0 é muito pequeno, eu vou escrever, eu posso olhar para essa mesma equação e entender ela para um ΔT infinitesimal, que ela vai obedecer esta relação que vocês estão vendo aqui. ΔT0, que é exatamente, eu emiti isso em algum momento, essa luz foi emitida em algum momento, T mais ΔT, e chegou até mim no momento T0, que é o tempo hoje, mais ΔT0, certo? Esse segundo pulso de luz. e ao chegar até mim, como é um intervalo muito pequeno, o que responde só o ΔT0, eu posso escrever essa relação que vocês estão vendo aqui, ΔT sobre o fator de escala T vai ser aproximadamente igual ΔT0 sobre RT0, é só você olhar para essa integral, é um limite muito curtinho, infinitesimalmente pequeno. ao chegar a essa conclusão que vocês estão vendo aqui, o comprimento de onda, eu posso converter, como estou falando da luz, o tempo de chegada, e ela anda em verdade constante, ela anda em C no vácuo, como tempo de emissão, como o comprimento de onda, o comprimento de onda de emissão, que é o comprimento no momento T, e o comprimento de onda que eu recebi, que é o o comprimento de onda agora. Então, eu posso converter essa relação aqui, que estava em termos de intervalo de tempo, eu recebi esse fóton, esse segundo fóton, para, eu posso converter isso para o comprimento de onda, e aí eu vou obter essa relação que vocês estão vendo aqui. O que eu estou convertendo para o comprimento de onda? Porque eu estou tentando chegar a uma coisa que eu observo, e a luz eu consigo, como vocês já viram lá atrás, quando eu estava olhando os espectros, definindo o headshift, isso aqui em termos de headshift. Porque o comprimento de onda é uma coisa que eu consigo mensurar. É exatamente isso que a gente está vendo aqui, a razão entre o comprimento de onda que eu recebo e o comprimento de onda em que essa luz foi emitida. Então, isso vai ser igual ao fator de escala hoje, dividido pelo fator de escala no tempo da emissão. Então, R0 sobre R. Perfeito? Então, eu tenho exatamente a relação entre o comprimento de onda, vou repetir, no momento em que eu recebo essa luz, no momento que ele foi emitido. Isso é igual ao fator de escala. Isso é muito simples, bastante elegante, porque eu usei apenas a geometria para determinar para vocês uma coisa que eu observo e relacionar com uma coisa que eu não observo. É fator de escala. Transformando isso para, usando a definição de headships, que a gente já falou aqui agora, que é esse desvio de observado e emissão, vai chegar a essa conclusão muito interessante, o fator de escala se relaciona com headships. Ou seja, de novo, uma coisa que eu não observo, relacionada com uma coisa que eu observo. O que é fundamental para a gente conectar observações com teoria, que é o que a gente vai fazer agora, que é o que está lá nos notebooks para a gente ver. Tá bom? Minha pergunta está, professor? Deixa eu ver aqui o tempo que a gente está. Eu já vou parar aqui nesse slide e a gente vai voltar a isso. E, finalmente, eu posso colocar, então, aquela equação de Friedman que vocês estavam vendo antes, que é essa que está aqui em cima, na forma, digamos assim, final dela, em que, ao invés de colocar em termos do fator de escala, a gente vai colocar em termos do retífico. E aí, a gente vai ter essa relação que vocês estão vendo aqui. E, portanto, h, faltou h, h ao quadrado, a função de Hubble, que é a ponto sobre a, vai ser igual à constante de Hubble ao quadrado, a normalização dos ômegas que eu propus aqui, certo? e como eles evoluem com o tempo, os ômegas hoje, as densidades hoje, para qualquer componente, para múltiplos componentes, e como elas evoluem com o tempo, que, na verdade, não estão mais aqui, como eu vou com a função de escala, que agora eu substituí para como elas evoluem com o headshift. Essa é a forma da equação que a gente tem que resolver. e aí, essa equação conecta, faltou aqui o aponte sobre a, equação diferencial aqui do a, em que a gente pode calcular múltiplos componentes para qualquer, a gente pode calcular numericamente, e assim tentar ver qual é o futuro de escala no universo. E para a gente entender que o universo a gente está vivendo, a gente precisa definir qual o valor desses parâmetros que são conhecidos como parâmetros cosmológicos. Certo? Esses parâmetros cosmológicos que são os ômegas nesse caso aqui. Perfeito? E aqui, no caso, considerando essa componente que eu deixei em aberto, teria esse componente W aqui, que seria o componente da equação de estado desse fluido desconhecido, que mais tarde a gente vai entender como energia escura, através da motivação da observação. Então, isso encerra o ciclo de construir essa equação de Friedman, que é o que tem que ser resolvido para a gente entender esse universo em primeira ordem, antes de perturbar esse universo. Tá bom? Pessoal, perguntas? Eu vou agora fazer esse intervalo para ouvir as perguntas de vocês, e aí eu vou querer comentar ali os notebooks que já estão lá, pelo menos um deles, depois a gente vai falar do outro, do seguinte. O Fábio está perguntando, está pedindo para você falar quais os parâmetros são ajustados além da constante de Hubble. Ele achou que as densidades que entram no modelo lâmbada CDM fossem determinadas vias de observação. Sim, exatamente, são esses ômegas, são as densidades. aqui nessa equação que tem que ser fitado é o H0, a questão de Hubble hoje, as densidades ômega M, ômega R, ômega X, enfim, todas as ômegas são as componentes que estão presentes nesse universo, e esse ômega 0, o ômega total, a densidade total, que pode ser obtida através dos outros. E esse parâmetro aqui, esse W, se você considerar um fluido desconhecido como a energia escura em que você tem que caracterizar esse fluido. Então, tem uma equação de estado em aberto, você tem que dizer que parâmetro é esse. Então, é isso que você fita a maior parte do tempo. Principalmente, quando você está falando do universo mais próximo, mesmo do universo lá perto do Big Bang, você está fitando basicamente esses parâmetros aqui. Vou repetir. H0, os ômegas e o W. mais alguma pergunta? A gente vai falar agora como é que a gente vai fitar esses caras, esses parâmetros. William Souza, na dedução, os três fluidos estão em equilíbrio termodinâmico durante a evolução do universo? Então, está tudo muito bem comportado. E a gente tem aquela observação da SMB para suportar isso. Sem perguntas no momento. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar até aqui. Se não, não fiquem preocupados. A gente pode acompanhar agora. Agora a gente vai falar da parte mais computacional. Como a gente resolve essas equações, primeiro, e depois como é que a gente obtém alguns desses parâmetros que vocês estão vendo aqui. vou colocar alguns exemplos aqui para a gente ver como é que a gente faz isso. Essas equações que você está vendo aí têm algumas soluções que são analíticas. São basicamente os universos que são single components, que têm um único componente. Perfeito? Esse universo single component é facilmente integrável. Eu não vou fazer essas contas aqui, eu sugiro que vocês façam, mas eu estou colocando no notebook que tem as soluções deles, para vocês verem como é que o fator de escala evolui com o tempo. E tem também a integração numérica quando tem um universo de múltiplos componentes, que a gente vai mostrar agora. então eu vou aqui só botar aqui na tela o notebook para a gente acompanhar aqui do que eu estou falando. Nossa! Ah, tá! Finalizar o apresentador. Então eu estou entrando aqui no Friedman Equations notebook vou fazer o share screen de novo. De novo, um agradecimento especial ao Bernardo Traga que proporcionou esse notebook em que ele coloca as soluções de exevação de Friedman sempre considerando o universo de curvatura nula, ou seja, aquele ômega k igual a 1, aquele ômega 0 igual a 1, vocês viram ali, que simplifica bastante essa equação, porque esse termo aqui não vai estar mais presente. E aqui algumas considerações de soluções exatas. Só com poeira e o que significa só com poeira? Significa que só vai ter essa componente, essa componente não vai existir, essa componente não vai existir. E aí você tem uma solução. Ah, essa solução serve para alguma coisa? Qual é a graça dessa equação que vocês estão vendo aqui? É que fator de escala é uma coisa que no passado era menor. Então, a gente está falando desses valores de A que vocês estão vendo aqui, eles eram menores do passado e você vai ver que a gente vai começar a associar o universo com algumas eras em que algum desses fluidos vai dominar. Esses fluidos presentes no universo. Aqui eu estou colocando três componentes, não motivei ainda completamente de energia escura, mas tem três componentes e a gente pode então ter soluções analíticas que são mais ou menos intuitivas para cada uma das componentes. Então, o poeira, a matéria não relativista, você tem essa solução aqui que eu sugiro você fazer a conta, a de T vai ser proporcional a T, a de 2 terços, aí você tem essa evolução desde o suposto início do universo com o universo plano, ou seja, o ômega total igual a 1 está aqui. Universo com radiação, a de T vai ser igual a 1 meio, você vai ter essa situação aqui. O a de T, quando esse W aqui é igual a menos 1, que é o caso do que a gente chama hoje de energia escura, ou constante cosmológica, em que a função a de T vai se tornar uma exponencial. O que isso significa? Quer dizer que essa expansão vai desacelerar se ela for dominada por esses componentes, radiação e matéria, e ela pode acelerar se ela for dominada por esse componente de densidade constante, que é a constante cosmológica. Pode ser chamado de cosmológica, de escura, enfim, nome que você queira dar para ele, de repente, como você interpreta. aqui os três juntos para você ter um comparativo. O universo dominado pela matéria se expõe um pouco mais rápido do que o dominado pela radiação, se ele fosse totalmente dominado pela radiação nesse tempo. Lembrando que em relação ao Big Bang, a nossa estimativa inicial, em relação ao suposto ponto de contato início do Big Bang, a gente está mais ou menos aqui em 14 bilhões de anos, a gente fez aquela contra a idade do universo. Aqui, com a curvatura não nula, ou seja, com o ômega total não sendo igual a 1, o universo é fechado, ele colapsa, ou seja, os fatores de escala se expandem e depois ele se contraem. É o que vocês estão vendo aqui. Com as equações aqui, já com a solução analítica pronta. você vai ver esse universo se fechando e dependendo da quantidade da densidade do ponto, esse ômega for uma densidade crítica, aquilo que eu falei, maior densidade crítica e o universo colapsa. Uma coisa que é conhecida como Big Crunch. Então, o universo se expande até um certo momento, depois esse universo vai se fechando, ele vai se diminuindo de tamanho, o universo é fechado, até que ele colapsa de novo em um ponto semelhante ao suposto início dele. E quanto maior essa densidade de ômega M em relação à densidade crítica, que é 1, porque isso é normalização da densidade crítica, mais rapidamente ele se colapsa. então essa que é a ideia que vocês estão vendo aqui. Lembrando que isso aqui está em bilhões de anos. Aqui, a curva ele vai se colapsando, essa geometria fechada, a geometria aberta, ou seja, o ômega total que é suposto só a matéria menor do que 1, o universo se expande para sempre, com vários valores desse suposto ômega M, desse valor da densidade total do universo, só tem uma componente nesse caso. E aqui o que você vê é justamente a... aqui está as soluções, de novo, calculadas. e aqui você vai ver o seguinte, o quanto mais próximo de 1, mais essa expansão, ela vai crescer mais no início aqui e depois ela vai se estabilizando. Mas ainda sempre desacelerar. É... múltiplos componentes, né? É aquela equação aqui que não está em função de Z, mas está em função aqui das... dos A's, que agora vocês sabem que vocês podem converter de A em fator de escala para Z, porque a gente quer saber isso para o fator de escala, em função do fator de escala. Então, é para resolver essa equação que vocês estão vendo aqui. E aí tem aqui a solução numérica dessa equação, você está integrando para vários valores de A e salvando o resultado, H0 de T para cada valor de A que você testou. E aí você pode montar esse gráfico aqui. Você pode, inclusive, fazer com vários componentes diferentes. O Python deu um problema de convergência numa dessas... desses casos aqui, quando o universo, o ômega total é maior do que 1. Mas o que você está vendo aqui é um universo que contém esse componente que a gente chama de energia escura, que está aqui representado para esse ômega-lâmbita. Eu não chamei em T o ômega-lâmbita, mas é equivalente. É equivalente a algo que se fosse essa energia escura com constante cosmológica, com o fator W igual a menos 1. E você vai ver uma expansão acelerada. A expansão, ela começa desacelerada. No determinado momento, curiosamente, muito perto dos 14 bilhões de anos, essa expansão vai se acelerando. o fato de que o início dessa aceleração, isso é basicamente o que a gente vê no nosso universo, o que as outras estão apontando. E a gente vai ver uma aceleração que acontece mais ou menos, que os modelos como nós apontam mais ou menos para esse momento que a gente está no universo. O fato dessa aceleração acontecer justamente no momento que a gente se encontra é sugerido como o termo de The Big Coincidence, a grande coincidência. Isso gera suspeitas no nosso modelo cosmológico, porque, olha, a gente está justamente num momento tão particular da história desse universo. E quando a desaceleração, não sei se estão conseguindo ver a derivada aqui diminuindo, ela vai dar conta da aceleração, que é onde esse componente da energia escura, dessa suposta energia escura, vai dominar o universo. Aqui tem outros casos, um ômega total igual a 1, um ômega m igual a 1, sem energia escura. Essa expansão é desacelerada, mas ela continua também para sempre. E o outro caso que não conseguiu integrar numéricamente. Aqui tem outros casos para vocês verem, também com integração numérica dessa equação aqui, sempre agora integrando numéricamente essa equação. as outras são soluções de análise, você pode fazer a contramão e aqui são os plots dela. Essas aqui são mais interessantes porque, de fato, a conta está sendo feita no notebook. E aí vocês vão poder olhar isso. Aqui, concuvatura, constituição cosmológica, poeira, ou seja, energia escura, que é a constituição cosmológica nesse caso. Está usando nesse momento isso como sinônimo, não precisa ser, como vai evoluir. e o modelo fiducial, que é, digamos, o que as observações estão suportando hoje. Tem uma certa divergência que lá, ômega M colocaria como 0,3, enfim, mas isso é grosso modo como as observações estão apontando para esses parâmetros de densidade. você vai ver, então, esse universo fiducial que começa desacelerado e vai começar a acelerar por volta dos 14 bilhões de anos. E por que essa coisa da grande coincidência chama a atenção? Porque essa... Se você parar para pensar, se eu comparar os outros modelos sem energia escura, a gente nunca veria o efeito dessa energia escura no passado. Se a gente estivesse no passado do universo, a gente não veria essa aceleração acontecendo e a gente não inferia a existência dessa energia escura através dessa aceleração. Então, parece muito conveniente que a gente esteja exatamente no momento que a gente consiga perceber isso. Coisa que nós não poderíamos perceber no momento anterior do universo, por não fazer diferença no fator de escala. Você pode ver isso se você retirar esse... Se você botar esse ômega lá no nível igual a 0 e plotar aqui, você vai ver um universo que até os 14 bilhões de anos é muito parecido. A gente não mediria isso. Variando esses parâmetros aqui, vocês brincarem com ele de várias formas diferentes. Enfim. Agora aqui com o W, formulando com o W em si e não mais com só o ômega lâmida. Ou seja, considerando exatamente na mesma forma que eu mostrei aqui para vocês. Esse aqui seria o ômega lâmida ou o ômega L. E agora, deixando livre esse W aqui, vocês podem variar conforme vocês quiserem. De novo, a integração numérica aqui. e aí vocês podem ver e entender a evolução desse universo. Que eventualmente pode chegar numa expansão se esse W for menor do que menos um, essa densidade, o universo vai chegar numa situação que a gente sugere, a situação que a gente chama de Big Rip, em que a expansão vai ser acelerada de tal forma que as estruturas vão todas sendo desfeitas no universo. ainda bem ou não, porque ninguém vai estar vivo para ver isso. As observações estão cada vez mais apontando para o W igual a menos um, que é essa situação do universo que se acelera aqui. Certo, pessoal? Então, era isso sobre esse notebook. Eu vou voltar aqui à apresentação. Divirtam-se com ele. Tentem entender um pouco esse modelo cosmológico que a gente está montando. eu vou agora deixa eu ver aqui. Eu agora vou falar mais um slide depois de falar do outro notebook que está lá para a gente conseguir avançar. Agora a gente vai falar sobre como obter esses parâmetros cosmológicos. Certo? Que é toda a graça da coisa, né? Você fazer cosmologia observacional. É você confrontar o seu modelo cosmológico que é o que a gente está construindo aqui. com a observação, com o mundo real. Certo? É isso que a gente vai tentar fazer aqui. E o primeiro exemplo que a gente vai colocar aqui, um exemplo bem simples, historicamente muito significativo, é através dele que começou a se inferir a existência da energia escura, inclusive. Foi motivo de um prêmio Nobel, não há muito tempo. A gente vai falar sobre como a gente vai fitar o experimento de supernova 1A. Tá bom? Eu não vou entrar em detalhes de como a gente analisa a supernova. Senão, isso é todo um outro curso. Mas a equação para a gente fitar esses parâmetros cosmológicos está aqui, H², como vocês estão vendo aqui, função de ramo. Tá bom? A gente vai usar uma técnica, e é por isso que eu queria, quando eu listei o curso, que a gente não vai ter tanto tempo para detalhar isso, que a pessoa tivesse noção de estatística, a gente vai usar uma técnica de máxima verossimilhança. Algumas vezes as pessoas chamam isso de likelihood. Usam o termo em inglês, likelihood. Máximo likelihood. E qual é que é a ideia por detrás, de maneira também bem suave para quem nunca viu isso? Eu vou tentar estimar, dado o modelo, os melhores parâmetros que reproduzem bem a minha observação. Esse é o espírito. E para uma densidade de probabilidade de uma amostra de variáveis aleatórias, ou seja, variáveis tocasticas, sejam independentes, ou seja, de novo, estou assumindo a independência entre esses parâmetros, essa probabilidade é feita através de um produto, ela pode ser construída por um produto de gaussiano. De novo, mais detalhes no seu curso de métodos estatísticos. e, então, a gente pode comparar o que é a probabilidade dos melhores parâmetros que representam a minha observação. O que é a minha observação? Vamos lá. Nesse primeiro caso, eu vou lembrar vocês de uma coisa que a gente falou muito no passado, que era que a gente usava o fluxo, a gente podia usar uma lei de fluxo para medir distância, porque o fluxo, se eu tiver a luminosidade, eu resolvo a distância. Aí eu dei o exemplo na primeira aula das variáveis, das três variáveis sefeidas, que tinham uma relação de período de luminosidade muito bem tratadas, mas a gente sabe disso, a gente calibrava a sefeida com a paralaxe, toda aquela história que a gente chama da escadinha, eu falo na primeira aula. Ao fazer aquela escadinha, a gente podia calibrar uma medida de distância na outra, confrontar, assumir que a física é igual aqui, igual em outro lugar, assumir isso, e aí chegar à conclusão de que as variáveis ser feitas nessa galáxia ou em qualquer outra, deveriam seguir a mesma lei empírica de relação de luminosidade e período em que ela está variando esse brilho. Ao fazer isso, aquela relação que é basicamente a mesma que a gente aprende no segundo grau, de fluxo de uma fonte luminosa, que é a quantidade de energia por unidade de área que eu recebo, que é a área do detector, unidade de tempo, de uma fonte luminosa, ela é dada por essa relação aqui, fluxo igual à luminosidade pela área dessa esfera, digamos assim, essa superfície esférica onde essa luz se espalhou isotropicamente, a luz se espalhou de todos os lados, ela tem uma direção preferencial, ela se torna todas as direções, então o fluxo que eu meço tem a ver com a luminosidade que aqui é a energia total por unidade de tempo espalhada por essa esfera. só que agora a nossa esfera ela ganhou contornos cosmológicos porque ao invés de eu colocar r ao quadrado aqui, eu estou colocando justamente em função do fator de escala. Mas não só do fator de escala, eu estou colocando em função do redshift. Desvio para o vermelho que é uma coisa que eu sei medir. Certo? E aí a gente começa a nossa brincadeira porque aí a gente começa a entender que a função de Hubble é sensível onde tem esses parâmetros é sensível a medida de distância. A função de Hubble é a ponto sobre A. Então se eu for definir esse fator de escala aqui eu posso simplesmente basta resolver isso aqui. Então a minha observação que a gente vai fazer é a minha distância. distância 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 e luminosidade. Se você comparar isso aqui com isso aqui você vai chegar a essa conclusão aqui. Distância e luminosidade obtida como? Eu preciso resolver o fluxo e a luminosidade. Acontece que acontece que a... Então vamos lá. Como é que eu resolvo a distância e a luminosidade? Eu tenho o fluxo. Começo o meu equipamento. A luminosidade você vai usar um fenômeno chamado supernova tipo 1A é um tipo específico de explosão estelar cujo tem uma modelagem muito bem determinada no qual você vai saber a luminosidade intrínseca daquele objeto. De novo, é um caso especial assim como ela variava a ser feita. A diferença é que a supernova tipo 1A você enxerga ela muito mais longe porque ela é um fenômeno muito mais brilhante. Por ser muito mais brilhante você enxerga mais longe você, de novo, calibra com as coisas que estão aqui perto que estão próximas de você e aí você chega a essa relação e obtém a luminosidade intrínseca desse cara. Sabendo a luminosidade você sabe e você já sabe medir o fluxo através de um simples telescópio você sabe a luminosidade sabe o fluxo você pode determinar a distância de luminosidade através de maneira observacional. E a distância de luminosidade ela também pode se obtir através do seu modelo cosmológico. Aqui, a distância de luminosidade tem a ver justamente com o fator de escala. Certo? Ao ele ter a ver com o seu fator de escala você pode obter uma distância de luminosidade por um dado hatchet com o seu modelo cosmológico e pode obter a distância de luminosidade das supernovas de maneira independente. Então você vai ter a observação que é essa distância de luminosidade da supernova de maneira independente e o teu modelo que vai te dar uma certa distância de luminosidade. Para que parâmetros? Aí é que vai a coisa. Como é que a gente vai fitar isso? Você tem um modelo que está aqui sensível aqui, está aqui com todos os parâmetros cosmológicos e você vai aplicar o método da máxima ver a semelhança, ou seja, você vai assumir que a distância de probabilidade dessas amostras de várias variáveis, que variáveis são essas? Os parâmetros cosmológicos. Vamos seguir esse padrão aqui. que você, na verdade, vai usar o log dessa função, que é muito mais fácil de fitar. E, como eu falei para vocês antes, lembra que eu falei de módulo de distância? É isso que na prática a gente vai usar, o módulo de distância, não diretamente a distância. É uma escolha que tem sua conveniência. Então, você vai comparar justamente a observação do módulo de distância. Lembra, módulo de distância tem a ver com a magnitude absoluta, tem a ver com a luminosidade. Sabendo a luminosidade, você tem o módulo de distância. Faz isso no primeiro dia. Vai comparar a tua observação com o teu modelo. Para que parâmetros? Essa que é a graça. O lugar dessa função que for máxima é o lugar da máxima probabilidade de serem os seus parâmetros. O máximo dessa função para todo o seu conjunto paramétrico, para todo o espaço de parâmetros, o máximo dessa função vai ser, segundo o método da máxima probabilidade de serem os seus parâmetros, vai ser o lugar mais provável desses parâmetros. Não sei se ficou claro o que eu falei. Então, aqui vai estar a medida da distância, do módulo de distância do modelo paramétrico, confrontada com a medida experimental do módulo de distância vindo dessa relação do supernova 1A. E, finalmente, você vai concluir qual é o melhor conjunto de parâmetros para um conjunto de observações de módulos de distância que melhor explica o universo que você está olhando. Eu sei que isso é muito. Talvez vocês não tenham acompanhado de primeira. Eu sugiro vocês, depois, pensarem nisso, darem uma olhada no método de máxima semelhança, olharem essa equação, pensarem em tudo que eu estou falando e, principalmente, olhar o notebook que vocês vão entender melhor do que eu estou falando aqui. Vamos lá para o notebook. Vamos lá para o notebook. E silêncio, né? Esse silêncio me deixa até incomodado. Vamos lá. Então, bem-vindos ao terceiro notebook. Aqui a gente está usando o Astro ML. É um exemplo adaptado do Astro ML. Uma biblioteca que usa machine learning na astronomia. E o que está sendo feito aqui? A gente está gerando um sample de supernovas simuladas. Aqui a gente vai ter o módulo de distância, o erro do módulo de distância e o Z, que é o redshift dessa supernova. A supernova é uma explosão estelar extremamente luminosa que a gente consegue detectar. É um transiente. Ela dura algum tempo. Tem toda uma modelagem para definir o módulo de distância dela baseado em algumas regras empíricas assim como foi no caso desse efeito. Aqui eu estou declarando que eu quero gerar mil simulações, o range de redshift, o tamanho do erro. Enfim, está aqui. Depois você pode dar uma olhada na documentação para mais para... Aqui a gente vai computar o log da likelihood, o log daquela função. A gente fita pelo log porque é mais fácil, numericamente falando. E aí, exatamente o que eu falei. Módulo de distância da simulação menos o módulo de distância previsto por um determinado modelo. Que modelo é esse? Eu declaro aqui. Eu chamo esse cosmo aqui. Cadê o cosmo? Import cosmology. Eu não estou achando aqui agora o cosmo, mas enfim, ele é a classe que define justamente a cosmologia que você está trabalhando. O modelo cosmológico, a distância, o módulo de distância... Ah, perdão, está aqui na minha frente. Esse objeto cosmo aqui, ele é o modelo lambda-CDM, que é esse modelo que a gente está falando, um determinado H0, não estou fitando H0, com um determinado valor de ômega 0 que eu vou fitar, um determinado valor de ômega L que seria essa outra componente do universo que a gente está identificando como energia escura. Então, eu construí aqui, eu criei um objeto que é um modelo lambda-CDM, contém basicamente matéria e energia escura. E com a temperatura da CMB0 por simplicidade. Isso vai definir aqui, vai simplificar as coisas. E aí, eu passo o módulo de distância previsto por esse modelo, sendo aqui, eu chamo o cosmo, ponto distance módulos, do Z do meu sample, do meu Z dessa supernome. Isso vai definir, então, o meu modo de distância predito. E aí, o log da likelihood, o log daquela função que vocês viram lá, é, na verdade, a soma das simulações que eu tenho contra as predições desse modelo dado os parâmetros cosmológicos. Em que aqui, eu deixei livre ômega m e ômega l, o ômega ligado a esse componente energia escura, e deixei fixo H0. Deu para entender que isso aqui é exatamente o log disso aqui? É esse termo aqui, basicamente? Essa aqui é a ideia. Bem, vamos seguir aqui, porque eu acabei falando da função e não falei direto do coisa. Então, ah, não adianta nada, ele já chama o outro cara. voltando aqui ao nosso código. Então, vamos computar o módulo de distância e, basicamente, inicializar isso, a gente vai trabalhar num range de possíveis ômega m e ômega l, ou seja, a gente vai computar o log da likelihood, que é isso aqui, para um range de ômega m e ômega l. a gente vai calcular todos eles, tem uma grid de ômega m e ômega l, e que a gente vai testar todos os nossos módulos de distância simulados e o módulo de distância previstos. Então, aqui dividido pelo erro do módulo de distância, e a gente vai computar essa likelihood para todo mundo e vai pegar o máximo da likelihood. Por quê? O máximo da likelihood é quando essa distância aqui é menor, certo? O máximo da likelihood é, porque tem sinal negativo aqui, quando a distância é menor e, portanto, vai ser o parâmetro que melhor ajustou a cosmologia com os parâmetros melhores ajustaram esses meus dados. Perfeito, pessoal? E aí, eu vou pular um pouco essa parte de plotagem, vocês podem obter esse lindo constrain aqui de ômega m e ômega l. Vocês estão vendo que ômega m ficou por volta de ponto 3, ômega l ficou por volta de ponto 7, que é aquela cosmologia fiducial que vocês estavam vendo lá no outro notebook. A densidade da matéria bariônica por volta de ponto 3 e a densidade do fundo de energia escura por volta de ponto 7. Hoje, né? E aqui é um plot do módulo de distância por Z. Esse feat aqui basicamente é a função de Hubble variando em Z. é um módulo de distância em função de Z. Você pode fitar isso aqui com os erros. Isso vai ser o H, né? Ela está relacionada ao H. É como se fosse uma extensão daquele trabalho que foi feito no primeiro notebook em que a gente está fitando o H. Para quem está indo a Redshift, olha, 1.8 e, portanto, ao ir a 1.8 a gente está desviando da lei de Hubble linear e é isso que vocês estão vendo demonstrando aquilo que vocês já tinham visto, que o H é uma função pode ser uma função do tempo do Redshift como você queira colocar aqui, né? Mas é uma coisa que está intimamente ligada uma à outra, né? Porque isso aqui você está vendo o modo de distância isso aqui, na verdade, é diretamente relacionado à distância, né? E Redshift, né? Que é algo que a gente vê. Perfeito, pessoal. Deu para entender esse exemplo? Então, você pode brincar com isso aqui, mudar a quantidade de supernova, mudar a quantidade de erro, ver como é que você arranja isso aqui. Você pode mudar a cosmologia que criou a supernova, tá? Você pode brincar com isso, quebrar essa cosmologia, ou seja, colocar parâmetros que não façam sentido, né? Até você ver essa distribuição de probabilidade funcionar ou deixar de funcionar. Tá? Os parâmetros mais prováveis aqui, né? Isso aqui é amplo as densidades de probabilidade. Então, vocês vão poder chegar a essa conclusão e fitar o seu modelo cosmológico e obter esses parâmetros. Perfeito, pessoal? Eu sei que é muita informação. Alguma questão? Priscila? Ninguém. Está todo mundo quieto hoje. É assustador quando está todo mundo quieto. Ninguém está entendendo nada. todo mundo dormindo, babando em cima da tela. Tem alguém pelo menos rindo aqui, né? No chat. É bastante bom. O Vinícius levantou a mão. Vou lá soltar. Pode falar, Vinícius. Vocês me escutam? Eu não sei se eu entendi muito bem essa função F da máxima vermelha de semelhança. Enfim, né? Esse é um assunto de estatística, né? Mas se eu parar para olhar o que ela é, ela é um produto de gaussianos, tá? Você está assumindo com a distribuição de probabilidade, né? É basicamente esse assumption você está assumindo, né? Que a PDF corresponde, né? A essa quantidade de observações aleatórias das variáveis aleatórias que você fez, né? No caso, o modo de distância. As variáveis aleatórias independentes é representada por um produto de gaussianos. É isso aqui. E aí, o lugar onde essa produto de gaussianos for o máximo é onde melhor representa depois de responder aos parâmetros, né? Porque isso aqui é uma distância entre observação e uma predição de um modelo. Tá? Distância de observação e a predição de um modelo. Perfeito? Como tem um sinal inverso, exponencial inverso aqui, né? Porque isso aqui é uma gaussiana. Essa gaussiana vai ser máxima na maior probabilidade do modelo estar próximo da observação. Então, eu posso inferir que parâmetros são esses desse modelo que estão melhor se aproximando da observação. E aí, eu ainda fiz um truque a mais que, assim, né? Pra esse tipo de função, o máximo dela é a mesma coisa que o máximo do log dela. Então, eu não preciso me preocupar com essa exponencial. Só me preocupo com essa parte aqui no interior dela. Ficou um pouco mais claro? Se não for, pode falar. Porque, como eu falei, é muita informação. Eu posso refrasear. Não, não. entendi agora. Entendi. Professor, tem perguntas. Obrigado. Valeu. Pedro Cordeiro, qual o motivo de usar a likelihood ao invés do mínimos quadrados? Há algum motivo especial? É uma forma estatisticamente consistente, né? Você pode fazer outras formas. Enfim, a gente vai caminhar na direção da análise baseana. porque isso dá mais controle sobre os priors, as expectativas que você tem no universo e como você vai adicionar informação extra. Então, o caminho natural é usar o método da máxima de graça semelhança. Ainda mais porque você vai ser um fit complexo que vai ter cada vez mais variáveis. tem outra. Não entendi a simplificação da T igual a zero lá no código de lâmbada. Hélio Dutra pergunta. Vamos lá. Não entendi a simplificação de T igual a zero no código... Qual código? Código de lâmbada. Código de lâmbada. Não sei se a gente diz a pergunta não. Hélio, você quer falar? Às vezes, aquilo é de um tempo atrás que eu não estou acompanhando aqui. Hélio, levanta a sua mão. se você quiser falar. Para a gente soltar, se você quiser falar. Hélio? Não tem problema se você quiser falar. Ele respondeu aqui, lá no colab. Lá no colab, tá bom. Que colab, vamos lá. Você pode ser um pouquinho mais específico, Hélio? O Jordani quer falar. Quer falar? Tá bom, vamos lá. Talvez ele vai resolver o problema aqui que o Hélio está colocando. Pode falar, Jordani. Olá, está me ouvindo, professor? Na hora que você vai fazer a... Eu acho que eu entendo a pergunta dele. Na hora que você vai fazer a likelihood nesse código, você coloca ali no cosmo, igual a λ-CDM, você coloca a temperatura da CMB igual a zero. Eu acho que essa é a dúvida dele. Isso aqui é uma simplificação. A temperatura da CMB é dois pontos alguma coisa, né? Ela é muito próxima do zero absoluto. É só isso. Pode botar outro número aqui. Só fixou aqui uma cosmologia. eu tenho uma própria dúvida que eu coloquei ali. Você poderia repetir qual o termo que é ligado ao sigma e ao mi dentro da likelihood efetivamente nesse exemplo? Eu fiquei um pouco perdido. O sigma e o i? É. O mi, o mi, o mi. O mi. Tá bom. A média e a variável. É o erro da medida, né? É o erro da medida do módulo de distância. Isso aqui é a previsão do modelo. Dá no redshift você prever isso aqui. Isso aqui é a distância de luminosidade e medida de forma independente. Nos slides é aquele o D. O D que é a distância dos... Deixa eu voltar aqui. É o D é o DL ali. Isso. É porque a gente não está colocando em termos diretos de distância. A gente está usando uma outra unidade. Sim, sim, sim. Mas é essa ideia que é a ideia de distância que você está... Beleza. Isso. A gente está usando módulos de distância ao invés de distância. Ok. Entendi. A distância não é uma unidade muito conveniente para fazer isso. A gente usa de novo essa escala logarítmica 5 log D, né? De novo, por quê? A distância é muito grande. Não é uma unidade muito conveniente. É melhor você pensar em módulo dela, em log dela. Ok. Muito obrigado. Antes do Vinícius falar, tem uma pergunta do Matheus Paixão. Fala, Matheus. Seria possível deixar o H0 também livre a fim de compararmos com o H0 vindo da CMB? Na literatura, apenas a divergência do valor de H0 ou as densidades também variam mesmo um pouco? Sim, supernova 1A, que é esse tipo de física que a gente está mostrando aqui, ela está nesse processo de tensão com a CMB, né? Então, sim, você pode fazer isso, né? Assim, mas para você ter uma coisa realmente independente, seria melhor você comparar com o Cepheida, que é o universo local. Mas, em tese, você pode fazer isso. Não quer dizer que isso vai ser competitivo dependendo de como você fizer, né? Tem que fazer uma análise bastante consistente para você ter um erro pequeno. Você pode fitar a H0, se quiser. É isso que eu estou falando. Vinícius quer falar. Vinícius? Vinícius? Glória, me ajuda com o Vinícius. Vinícius? Ele está com o microfone aberto? Está. Ele levantou a mão querendo falar? Levantou a mão querendo falar. Só que eu não estou conseguindo soltar ele. Ah, está. então é a operadora que tem que abrir, né? É a operadora. Glória, você está... Glória. Você pode abrir o microfone dele. Já está aberto. Ele pode falar já. Vinícius, deixa o William falar, então? Tá bom, deixa a próxima pessoa falar e ver se a gente resolve esse problema. Se não, Vinícius, se quiser também botar o escrito. William, pode falar. Ele escreveu no chat que ele já falou. Mais alguma questão, pessoal? Não. Pode seguir adiante agora? Pode. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esses minutinhos aqui para você que estava esperando pela realidade geral. Se você não considerou a realidade geral, você vai ter um blackout agora e você vai lembrar do último slide. Tá bom? Como eu falei, isso não é um curso de realidade geral. Então, eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade, tiver o tempo, inclusive porque, como eu falei, se você se mantiver na carreira acadêmica, um dia você não vai ter mais tempo para fazer essas contas muito longas, exceto se foi exatamente esse o objetivo do seu trabalho, diretamente. E, é... eu vou aqui indicar para vocês como é que a gente tira, eu não vou resolver, eu vou indicar como é que você obtém as equações de Friedman, que são essas equações que eu mostrei dali, através da realidade de realidade geral. Como é que a gente chega lá? Então, eu vou dar alguns poros do gado, vou mostrar como é que, mas não vou, essencialmente, fazer, porque isso é um trabalho enorme, que a gente, se eu fosse abrir termo a termo, a gente ia ficar aqui muito mais do que duas horas e pouco provavelmente as pessoas iam acompanhar, não por nenhum demérito, mas é porque slide, ontem slide, é bem complicado de acompanhar mesmo. As pessoas se perdem, então eu vou rapidamente dar só um gostinho para vocês entenderem como é que isso acontece. Se você nunca viu, tenha o prazer de olhar para as equações de Einstein. Esse aqui é o tensor de Einstein, Gmini, e esse aqui é o tensor de energia-momento. As equações de Einstein, ela tem uma interpretação bem elegante, no qual você fala que a parte geométrica é esse tensor de Einstein, onde esses índices aqui, mini, variam de 0 a 3. Não tem nada a ver com o modo de distância, esses são índices, essa é uma equação tensorial. Então, ela tem múltiplas componentes aqui, como você está vendo, essa é uma forma extremamente resumida e elegante de descrever ela. Então, ela iguala a geometria com a componente física do universo, a componente material. componente energética do universo. Então, ela está falando, na verdade, para a gente que a geometria influencia na componente analisada de energia, e a analisada de energia diz como o espaço-tempo deve se curvar, basicamente. Esse termo aqui é a métrica, exatamente aquela métrica Robertson-Walk, que no caso das equações de Friedman vai ser substituído pela métrica de Robertson-Walk que a gente estava falando aqui agora, em que me inicia esses índices que eu falei para vocês. Você pode desenhar aquela métrica pensando, montar como se fosse uma matriz, para falar de forma simplificada, em que duas linhas, porque tem dois índices aqui, como se fosse uma matriz, no ponto de vista da representação, e no qual só vai ter componentes diagonais. Basicamente isso. Então, essa aqui está a métrica, aqui está o tensor de Hit, o escalar de Hit e o tensor de energia momento. Esse tensor de energia momento, a gente vai ver que ele se conserva, a gente vai ver que ele se conserva, a conservação do tensor de energia momento, a versão relativística das leis de conservação da mecânica clássica, tá bom? E vou dar só um insight de como se resolve isso, o tensor de Hit, ele pode se escrever em termos desses outros tensores, aqui, opa, acho que eu acabei roubando aqui, acabei não mostrando a parte de baixo. Esse é o símbolo de Christopher, 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 depende de quem fala, e são definidos através da métrica, ou seja, dada uma métrica, dada aquelas regrinhas de definir as distâncias, e sabendo essa anotação de Einstein, a subida desse índice, você constrói o tensor de Hit, que está aqui, com um pouco de cálculo sensorial, e aí você, dada aquela métrica, você é capaz de calcular, basicamente, por causa da métrica, as componentes desse tensor de Hit, e depois de escalar de Hit. E como é que a gente faz isso? A gente olha os componentes diferentes, a gente vai ver que vários componentes vão se anular, vários símbolos aqui vão se anular, então, essa é a dica, você separar e primeiro calcular a componente 0, e de novo, você vai ver que quase nada, não tem nada fora da diagonal, por causa da métrica, então, muita coisa vai se anular. A métrica é toda a diagonal, muita coisa vai se anular e esse termo vai sobrar só esse termo aqui. Perfeito? Um pouco de cálculo sensorial, o desforço chega lá. É... que é só a continuação do que eu estava falando, você pode calcular a componente, então, 0i, do mesmo raciocínio, se você para em 0i e 0, 0, as outras componentes fora dessa diagonal vão... essa componente se anula, as componentes fora da diagonal vão se anular, nesse caso, aqui 0, mas dá um certo trabalho para chegar a essa conclusão. E, finalmente, os componentes ii da diagonal desse tensor, dos componentes espaciais da métrica, que o 0, 0 está relacionado na componente temporal, você vai chegar a essa bela equação aqui na sua frente que já está se despontando como as equações de Friedman que a gente viu lá atrás. Está aparecendo já ela. O escalar de Hitch, basicamente, essa operação aqui, gmini, rmini, você pode calcular diretamente, já que você só tem não nulos aqui, você vai pegar o componente 0, 0, os outros componentes ii, que são 1, 2, 2, 3, 3, 3, e um pouco de paciência, sempre lembrando que a base é você definir a métrica, é a métrica de Robertson-Walker que vai entrar aqui e vai resolver isso aqui e você vai chegar a essa expressão aqui mais sim. Esse cálculo aqui da componente ii é bastante tedioso, bastante longo, porque as coisas aqui não vão se anular, você vai ter várias componentes não nulas aqui, então vai dar um certo trabalho. Então, a gente calculou calculando todas as componentes do tensor de Hitch e o escalar de Hitch, a gente basicamente resolveu esse lado da equação que é a geometria e aí a gente tem que calcular o lado da equação que é as componentes do universo. E aí a gente se beneficia de uma grande simplificação, você compõe a lado da geometria, desculpe, ao compor a lado da geometria, combinar tudo que você fez, a componente 0,0 do tensor de Einstein, que é esse tensor aqui da geometria, com as componentes espaciais do tensor de Einstein você vai obter essa equação aqui. Isso é mais ou menos trivial se você já fez o resto, o mais difícil é você fazer essa parte aqui, componente I, e aí você resolve o lado da geometria da equação, que de novo está já despontando na forma lá, você está vendo que aqui tem H², e já está despontando na forma das equações de Friedman, exceto pela parte justamente que diz respeito a, não a geometria, mas as componentes energéticas do universo. E aí você tem uma outra gigante simplificação, que é o nosso fluido é perfeito, não interagente, homogêneo, isotrópico, então o tensor energia momento só vai ter essas componentes diagonais, você pode decompor elas aqui nas quadra de velocidades e depois adicionar a condição de conservação do tensor energia momento, como eu falei, uma versão generalizada dos leis de conservação da mecânica clássica aqui, no ponto de vista da relatividade, a derivada com a variante do tensor energia momento vai dar zero, e isso vai te dar uma outra condição que vai te dar a equação de continuidade, que é o que a gente chamou de segunda equação de Friedman, na verdade é a equação de continuidade, é isso aqui. essa aqui é exatamente vindo da conservação do tensor energia momento, você vai chegar exatamente nessa condição aqui, simplesmente usando esse tensor aqui. Ao chegar isso, espero que ainda tenha gente viva nesse momento aqui me ouvindo, estou te indicando como é que você faz essa cone, você vai achar essa conjunção, de novo, o fluido é incompressível, perfeito, esse termo aqui vai a zero, e você recupera aquela equação da continuidade que a gente usou para obter aquelas relações de densidade e fator de escala, no qual você vai pegar isso aqui e substituir pela equação de estado desse fluido perfeito. E assim você, o outro lado já está definido, o outro lado é basicamente isso aqui, já está aqui definido, com as quadras de velocidade, e é só comparar componente e componente de um lado e outro e você vai obter a equação de Friedman. Lembrando que a equação de estado mais geral que a gente está usando é essa aqui, parametrizada por esse fator W, em que W diferentes representam matéria não relativista, matéria bariônica, ou seja, matéria que nós somos feitos, a matéria física aqui do nosso corpo humano, a radiação, quando o W é 1.3, um fluido perfeito que a gente conhece como energia escura ou que interpreta como cogente multimológica é o W, que vai assumir o valor de menos um, que era o que eu estava falando do ano. Perfeito, pessoal, alguma questão, acho que já deu seis horas, eu indiquei para vocês, espero que vocês estejam vivos aí ainda, como faz essa conta, sugiro que quem tiver estudado Relatividade Geral a gente fazer pelo menos uma vez, o que é interessante. E a gente vai começar amanhã a falar do lado escuro do universo, com essa piadinha que nunca envelhece. Alguma pergunta, pessoal? Quanto sete minutos para o término da aula. tem uma pergunta do Piero. As equações de Friedman possuem soluções de vácuos estáveis sem considerar constante cosmológica? Você pode entender ela com sim, ela tem uma solução do vazio, né? Então, sim. Não é o que eu estou mostrando aqui para vocês, né? pode colocar as compoias, você pode brincar lá com aquelas, com o notebook que eu coloquei ali para você. Desde que você seja parametrizado por isso aqui, você consegue resolver. pelo menos numericamente. Mais alguma pergunta, professor? Não, professor. Beleza. Então, tem sete minutos, né? agora a gente vai começar uma coisa que eu não vou terminar hoje, mas é só para a gente dar um gostinho de vocês. Fiquem felizes agora, as contas vão diminuir um pouquinho. A gente vai começar a falar das motivações observacionais para a existência de uma componente chamada matéria escura. a gente já está aprendendo as nossas equações, né? Mas a gente vai entender por que dela, né? Vamos lá. A primeira evidência que é o que vocês vão levar para casa hoje, que é onde eu vou terminar a minha fala hoje, para não falar de todas, é porque agora a gente tem que ajustar os parâmetros cosmológicos, né? Para explicar a nossa... Para explicar o nosso modelo de universo que a gente construiu, né? É uma observação que foi feita pela Vera Rubin e foi repetidamente feita em outras pesquisas, ela é evidente hoje, no lugar que você olha, basicamente, né? Que é a curva de rotação de galáxia. O que é a curva de rotação de galáxia? É a velocidade das estrelas a um determinado raio do centro da galáxia. E, né? Galáxia está aqui, estrutura ligada de estrela a poeira e gás, né? Gás aqui, corrompando mais estrela. Nessa aqui é a galáxia M33, de onde tem esse plot aqui, de onde veio esse plot, né? Esse plot vem de dados dessa galáxia, M33, galáxia de triângulo, uma galáxia que eu acho particularmente muito bonita na imagem. Galáxia vizinha, muito próxima da gente, consegue observar bastante coisa ali. inclusive com pequenos instrumentos, você pode observar essa galáxia. E o que a gente observa? A gente observa essa curva de rotação desses pontos experimentais aqui, tá? Ou seja, a velocidade dos objetos conforme, das estrelas, conforme você vai se afastando do centro, né? Ela vai estabilizando. ocorre um problema evidente daqui se você, né, tá lembrado da mecânica antoniana. A mecânica antoniana diz pra você o seguinte, né? E aí você vai falar, puxa, nossa, você tá aqui insistindo pra caramba que na verdade geral é legal, na verdade geral é tudo, você tem que fazer as contas se você puder, etc. Mas é que na escala da galáxia a gente ainda tá podendo falar com razoável tranquilidade do ponto de dizer antoniana, tá? Essa escala, lembra, na escala cosmológica isso aqui é um pontinho, né? Agora a gente voltou pra uma escala menor. Acontece o seguinte aqui, ocorre que essa aqui se estabiliza e a mecânica antoniana diz pra você o seguinte, que quando você está a uma, a uma, a fora de uma casca esférica preenchida, né? Você deveria, né, olhando pra essa equação aqui, né, fora dessa quantidade de massa, né, se eu tô, toda a massa concentrada com a esfera do lado de fora dela, a velocidade deveria, né, se você manipular essa equação aqui, ela deveria cair com 1 sobre r, que é mais ou menos o que você vê nesse modelo aqui que só tem o disco estelar, tá vendo? Ela, ela chega no máximo, exatamente como você faz a equação lá na Terra, né, sobre a Terra, quando a densidade está, quando está dentro de uma massa esférica, ela vai crescer linearmente, essa velocidade, né, porque conforme você aumenta essa casca esférica, a quantidade de massa dentro dela também está aumentando, e quando você chega na ponta dessa massa esférica, você se afasta dela, essa velocidade orbital, ela deveria diminuir com o inverso do raio, que é o que você está vendo aqui, tá bom? Mais ou menos nesse modelo aqui. acontece que não é isso que a gente vê, quando a gente vai fazer a coisa de outra forma, a gente vê uma estabilidade. E aí, isso começou a discutir a existência de uma matéria que não está sendo vista ali, uma matéria chamada, foi conhecida como matéria faltante, Missing Matter, e que depois ganhou o apelido de matéria escura. Por que escura? Porque a gente não vê, porque a gente mede uma coisa aqui na galáxia, a gente vê que a velocidade não está respeitando o que nós esperaríamos da massa das estrelas e do gás que nós estamos enxergando, e, portanto, a gente está faltando uma massa. E aqui, esse best fit aqui, está usando essas três componentes, gás, disco estelar, e a massa faltante ou matéria escura. E aí, você fita essa curva muito bem, explicando, olha, tem uma matéria que eu não estou vendo ali. E qual o tamanho dessa matéria? Ela é mais ou menos de três a dez vezes a massa luminosa que a gente enxerga. Professor, faltam cinco minutos para o zoom fechar, tá? Tá bom, eu vou encerrar aqui agora. É exatamente essa a primeira evidência histórica de que está faltando alguma coisa na nossa restrição do universo. E não está faltando pouca coisa, está faltando muita coisa. A gente está falando aqui de ordens de grandeza, de massa, que nós não estamos vendo que deveriam estar lá e que não podem ser explicadas por matéria luminosa como o gás. mesmo que o gás livre vai, pelo menos, brilhar no raio-x, por exemplo. Então, a gente não consegue explicar, tem uma coisa que não está interagindo com a luz que está lá. Essa é a primeira evidência. se fosse apenas essa evidência, vai lá. A gente tem como explicar de muitas maneiras possíveis. Certo? Porque dizer que tem uma massa que a gente não está vendo é uma ideia que parece tanto quanto radical à primeira vista. E aí, isso fomentou uma série de teorias conhecidas como Monde, que tentam dizer que a gravidade muda em grandes escalas. as leis da gravidade que são locais e que funcionam localmente aqui na mecânica antoniana, elas vão ser mudadas, vão ter que ser alteradas e corrigidas para escalas maiores. Isso ainda no nível da mecânica antoniana se o pessoal faz isso. E aí, consegue explicar essa curva. Só que isso não é a única evidência. E aí, a gente vai falar das outras evidências que vão sustentar um big picture, uma grande imagem aqui de que está faltando alguma coisa na nossa descrição do universo. A gente vai entender como a matéria escura. Vou parar por aqui agora. Se tiver mais algum comentário rápido, então a gente volta amanhã. Priscila? Ah, e agora vai ter aquela sessão lá com o Gabriel para ajudar o pessoal a rodar os códigos. Sem perguntas, tá? Beleza, gente. Então, até amanhã. Acho que vai ter sido muito cansativo hoje com essa quantidade de contas. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor? Não. Posso fechar? Antes que os não derrubem a gente? Beleza. Tchau, tchau, Priscila. Tchau, Até amanhã. até amanhã. Até amanhã. tchau. 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 Obrigado.